O Renato? 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 Rogério Pinheiro Rogério Corrêa o objetivo da nossa live hoje é contribuir um pouco com a luta contra a reforma da Previdência que na realidade já passou a reforma administrativa e queria que eu vou fazer apenas uma intermediação agradecer primeiramente a presença deles e são bem-vindos dois mineiros no caso um nação contribuindo para essa luta é uma luta programas de rádio principalmente no interior do estado nós também estamos alavancando com a campanha com a Altidós contra a reforma e a aprovação da PEC 32 então vamos ter esse momento agora para ouvir aqui os dois debatedores principalmente eu vou apenas intermediar gostaríamos aqui de saudar o deputado e a professora Maria Lúcia que tem estado aí nessa luta mais inclusivo do que a gente então a sequência juntar a Câmara a professora então eu não vou atrapalhar muito tempo já estou na entrada o objetivo principal é a fala aqui dos nossos dois convidados e na medida a gente vai colaborando vai ter um momento também de 10 minutos para debate então a palavra agora é para o deputado Rogério Corrêa por 10 minutos né então saldo aí o deputado e a professora Maria Lúcia então vamos começar né vamos lá Roberto obrigado viu pelo convite agradecer aí a companheirada do Sindicato de Justiça e no Ceará é um prazer estar falando com vocês representando aqui a bancada de deputados federais do Partido dos Trabalhadores e da oposição como um todo estamos fazendo de tudo para barrar o tratoraço aqui na Câmara mas as condições não estão fáceis e eu vou tentar passar um pouco desse quadro político me permito cumprimentar minha amiga colega Maria Lúcia Patorelli mineira aqui da nossa querida Minas Gerais um abraço Maria Lúcia parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo a gente está sempre precisando da Maria Lúcia e recorrendo a ela com dados que são importantes para mostrar a falácia desta política ultraliberal do Paulo Guedes está se mostrando cada vez mais ineficaz e nos países da América Latina felizmente há uma reação contra esse tipo de modelo que ele quer implantar no Brasil nós vimos agora é importante dizer isso a reação no Chile o Chile teve levantes populares muito grandes porque o povo lá além da crise econômica do desemprego da miséria que vinha crescendo não tinha estado que os ajudasse a socorrer não tinha serviço público para o povo chileno então eles não tinham acesso a aposentadoria porque já tinha sido privatizada uma tal reforma da previdência que eles fizeram lá nos ídolos da década de 80 com a ditadura do Pinochet mas também não tinham a quem recorrer para educar os filhos porque a educação não era pública e não tinham onde recorrer quando ficavam doentes porque não tem sistema multissaúde o Chile então estourou-se numa revolta e felizmente a população conseguiu agora eleições gerais constituintes e elegeu deputados e deputadas constituintes em grande maioria para derrotar a constituição ultraliberal que tinha no Chile e iniciar a implantação assim a gente espera de uma constituição que tenha garantias do Estado para prestação do serviço público é bom a gente colocar esse contexto porque o que quer fazer o governo Bolsonaro e Paulo Guedes é exatamente o caminho contrário nós conquistamos na constituinte de 88 elementos essenciais de garantia da presença do Estado como prestador de serviço público garantia de estatais estratégicas para o desenvolvimento do país e agora o que eles fazem é desmontar então o quadro no Brasil que quer se fazer é o quadro contrário queria dizer o pessoal e a emenda a reforma administrativa vai entrar no bojo desse processo primeiro foi a emenda constitucional 95 ainda no governo Temer que congelou por 20 anos os recursos que poderiam aprofundar as melhorias do sistema de saúde e educação 20 anos que eu saiba não existe exemplo disso em lugar nenhum do mundo onde na constituição você proíbe que tenha mais investimento na educação e na saúde 20 anos de congelamento isso tem que ser derrubado porque isso só faz minguar os investimentos nos setores públicos essenciais mas depois veio a reforma trabalhista a reforma previdenciária trabalhista atacando a CLT portanto a garantia e direitos dos trabalhadores e posteriormente a reforma previdenciária que era para atacar os aposentados o direito do contador e agora vem a reforma administrativa então ela vem no bojo desse processo de desconstrução do papel do serviço público do Estado brasileiro após a eleição do Lira como presidente da Câmara as coisas pioraram do ponto de vista da correlação de forças aqui na Câmara e portanto nós precisamos de uma reação popular para barrar esse retrocesso que estamos assistindo aqui com a oposição tentando impedir mas numericamente inferiorizar na verdade Maria Lúcia Roberto Eudes o que aconteceu aqui foi uma unidade muito grande entre a vontade do mercado ou seja do capitalismo brasileiro de sentido ultraliberal de Paulo Guedes com o governo Bolsonaro que é um governo obscurantista de conteúdo do ponto de vista das ações políticas neofascistas mas ultraliberal na economia e com o Centrão que é a base da direita parlamentar que unindo então conseguiu ser vamos dizer assim uma cola para unir a vontade do mercado e também a vontade do governo Bolsonaro e o Centrão vai afiançando as mudanças antipopulares e neoliberais aqui no parlamento então Maria Lúcia conhece bem o primeiro projeto que o Arthur Lira fez questão de aprovar com a base do Centrão e é bom fazer um parênteses que essa base está unida também por causa das emendas do orçamento paralelo do chamado Tomalá da Carta e com a ajuda do mercado vai afiançando essa estabilidade aqui na Câmara a primeira medida foi a autonomia do Banco Central fazendo isso na época Lira a autonomia do Banco Central que é entregar uma parcela muito importante da política econômica brasileira para os banqueiros notadamente capital financeiro internacional então deram aos banqueiros ao capital financeiro autonomia para decidir pedaços importantes da economia brasileira o que é um verdadeiro absurdo porque evidentemente são interesses para os banqueiros e não interesses para o povo depois aprovaram aqui a PEC 186 que foi a PEC do ajuste fiscal que também retirou parcelas importantes do financiamento do serviço público deu um arrocho nos servidores e no serviço público de maneira geral e liberou uma bagatela uma miséria de 44 bilhões de reais para um auxílio emergencial e quiseram chamar ainda demagogicamente da PEC do auxílio emergencial mas não 44 bilhões não é absolutamente nada foi um limite daquilo que poderia ir para um auxílio emergencial depois nós fomos ver 250 reais só no ano passado em período de pandemia foram 380 bilhões para a sustentação dos 600 reais esse ano apenas 44 bilhões o que não aquece a economia e nem mata a fome do povo então fizeram um ajuste fiscal fingindo ser um auxílio emergencial agora recentemente o regimento interno da casa foi mudado para facilitar a aprovação de medidas antipopulares e logo em seguida veio o licenciamento ambiental eu estou falando rápido depois a gente pode fazer a análise dele mas o licenciamento ambiental de caráter também para agradar o mercado aí do agronegócio mas também das mineradoras com licenciamento mais permissivo atacando inclusive a questão ambiental brasileira que já é muito frágil com o país literalmente pegando fogo na Amazônia no Pantanal Mariana e Brumadinho demonstrando que é preciso mais rigor no licenciamento e eles liberando o geral para exportação de minério atacando o meio ambiente a vida das pessoas e não ficando nenhum planejamento de desenvolvimento estratégico a produção de aço geração de emprego a gente que é mineiro sabe bem o que é isso e ontem parece que para carimbar aprovaram aqui na Câmara privatização da eletrobras verdadeiro pecado para dizer o mínimo pegar uma empresa estratégica de produção geração de energia entregar para o setor privado é abrir mão da soberania nacional e estão prometendo Maria Lúcia para o final do mês agora o Correios então privatizariam o Correio e a emenda a reforma administrativa eu chego nela agora começa o debate na comissão de justiça iria ser hoje houve um atraso por divergência entre eles e passaram a discussão para segunda-feira e querem aprovar na comissão de construção e justiça já na terça e o Arthur Lira tem dito que até o final de junho aprova segundo ele a reforma administrativa na Câmara essa reforma administrativa Maria Lúcia vai falar mais dela mas posso adiantar para vocês que ela é a privatização do serviço público um só artigo é exemplar disso sem falar no fim da estabilidade no fim das carreiras no arrocho que dá ao servidor público a desestabilização de todo o sistema de serviço público brasileiro mas apenas uma mudança que eles fazem instalando o que eles chamam de regime de cooperação entre o público e o privado colocando que o setor público seria apenas subsidiário ao setor privado vão entregar para a iniciativa privada a prestação do serviço público com recursos públicos e na regulamentação podem provavelmente tentarão fazer isso colocar esse serviço público até para cobrar mensalidades escolares prestação do serviço de saúde e assim por diante é sem sombra de dúvida privatização do serviço público desmancha o papel do Estado e passa esse princípio privado então essa PEC 32 ela não é apenas um arrocho no servidor ela é a modificação completa da constituição nesse sentido de privataria do serviço público e a entrega do orçamento que já é pouco para esses setores na mão do setor privado essa é a PEC 32 que está sendo discutida e que semana que vem eles querem aprovar na comissão de construção e justiça só para terminar a gente fala mais depois dessa PEC mas eu quis contextualizar a vocês isso é o que eles estão fazendo com facilidade hoje na Câmara mas que eu não digo isso para desanimar ninguém apenas para dizer a vocês da necessidade da nossa luta que essa batalha é fundamental de nós ganharmos e é possível ganhar porque ao mesmo tempo a gente vê um governo que vai se desmanchando desmanchando na pandemia com uma comissão parlamentar de inquérito no Senado que tem mostrado a responsabilidade do genocídio deste governo e do próprio presidente Jair Bolsonaro ao mesmo tempo agrava-se a crise econômica e eles não vão melhorar a economia brasileira pelo contrário continua no arrocho e na recessão e não na recuperação econômica e isso vai agravar a crise social a miséria a fome desemprego isso coloca o governo Jair Bolsonaro lá também na Berlinda com a população já tendo um discrédito muito grande deste governo como a gente vê nas próprias pesquisas agora de opinião pública que colocam o governo embaixo o que falta pessoal agora e por isso é que é preciso a gente entender esse momento político é uma participação social como vimos no Chile na Colômbia e outros que possa desestabilizar esse projeto e fazer o Brasil gritar alto que este governo será o fim de tudo aquilo que nós viemos construindo com dificuldades e que é preciso outro governo fora Bolsonaro é uma necessidade do Brasil do ponto de vista da pandemia para que mais pessoas não morram já são quase 500 mil e do ponto de vista também da recuperação econômica da manutenção dos serviços públicos para os mais pobres no Brasil então é um governo que também está fragilizado que a posição dele no Senado no sistema democrático não é um governo que tem a estabilidade que quer fazer crer mas que aqui na Câmara essa sustentação que o Centrão lhe dá está fazendo com que aprove essas medidas antipopulares que nós precisamos segurar com a mobilização social então é encorajar todos os servidores públicos e o povo brasileiro de maneira geral para reagir a esse momento político que nós vivemos e que infelizmente vem com esse governo com esse conteúdo obscurantista e ultra neoliberal muito obrigado e parabéns aí pela mobilização que tem sido feita é preciso pressionar cada deputado e deputada a proximidade também do ano que vem do ponto de vista eleitoral esses deputados precisam saber que eles não voltam e quem votar nessa reforma administrativa estará votando contra o serviço público brasileiro e contra as pessoas então mobilizar na base no município é tarefa essencial da gente nesse momento semana que vem comissão de construção e justiça e depois ainda tem um longo caminho de reação nossa e de mobilização para derrotar essa reforma administrativa que na verdade é o desmanche do serviço público brasileiro obrigado obrigado deputado Rogério Corrêa mas fica aí um pouquinho ainda para a gente se você puder ficar aí é importante é primeiramente isso também mas antes do senhor sair eu gostaria de saber se a reforma ela corta realmente privilégios como o Paulo Guedes o Chicago Boys fala aí a nossa colega nos comentários e realmente vai cortar privilégios ou se se trata apenas de letra morta de discursos então esse assunto efetivamente a PEC 32 ela vai realmente atacar os medalhões do Estado brasileiro ou é apenas palavras e outra questão aqui nós estamos com relação a mobilização nós estamos fazendo um trabalho diferente do nosso sindicato nós estamos pegando aliança com os sindicatos municipais aqui nos interiores ocupando os espaços nas rádios inclusive em audiência de câmara de vereadores nós tivemos também a convite de alguns municípios e nós estamos também fazendo uma campanha eu acho que daqui para o fim de semana de altidós no interior então o sindicato está fazendo um trabalho de base que é para exatamente mexer com aqueles deputados que se elegem no interior muitas vezes ele aparece de 4 em 4 anos para pedir o voto e depois não presta conta faz todo tipo de projeto vota em todo tipo de projeto nocivo a classe trabalhadora e é por isso que nós estamos inclusive fazendo um trabalho específico no interior do Estado dos municípios eu queria aqui falar para o senhor com relação a nossa mobilização além é claro do trabalho de aliança com os sindicatos da cidade mas nós temos uma aliança muito interessante com o pessoal dos municipais com a FETANCE a gente está fazendo esse trabalho porque a gente entende que é para ir às feiras as feiras livres no interior para que o grande a população que não está entendendo que essa reforma ela passa a entender que não se trata de uma reforma de uma luta corporativista do servidor público propriamente muito embora ele também esteja na luta mas a própria continuidade da prestação do serviço público eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses privilégios o próprio serviço público como vai ficar com a reforma dessa bem vou ressaltar essa importância da mobilização viu pessoal é possível derrotar essa PEC 32 e é preciso derrotá-la então estar em cada município nas câmaras municipais a reforma da previdência na época do Temer foi derrotada nos municípios câmaras municipais vereadores vereadores assinavam documento garantindo que se deputado que votasse a favor da reforma da previdência o próprio vereador não faria campanha para ele então as movimentações foram muito intensas no município e isso derrotou a reforma da previdência na época do Temer depois também o Fundeb o Fundo Desenvolvimento de Educação Básica nas redes sociais nós conseguimos fazer com que ele fosse aprovado apesar do governo Bolsonaro essa reforma administrativa ela não corta privilégio de coisa nenhuma o que ela atinge é o serviço público como eu disse e o servidor público por exemplo ali corta a estabilidade no serviço público quem interessa cortar a estabilidade nós vamos voltar a um período anterior a 88 onde o servidor ao invés de ser concursado de prestar um serviço perene à população ele poderá ser demitido a qualquer instante para agradar um prefeito um governador um presidente da república garantindo ao invés de uma estabilidade na prestação de um serviço um serviço público efêmer que não tenha continuidade que passe para a mão como eu disse da iniciativa privada inclusive cobrando mensalidades destruindo aquilo que nós colocamos como arcabouço para colocar o nosso povo na escola pública na prestação de serviços de saúde isso seria evidentemente cortado nessa PEC 32 então quem são atingidos além do povo é o servidor público que hoje tem um salário em torno no máximo na média salarial de 3 mil reais os servidores municipais que é o grosso do serviço público brasileiro na média de 2 mil e 500 reais então esses serão os atingidos o governo poderá fazer cooperação com iniciativa privada com dinheiro público indo para essa iniciativa privada e pessoas que não são servidores fazendo a prestação de serviço público até isso no que eles chamam de modelo de cooperação o servidor poderá ficar por tempo determinada grande maioria portanto servidores de segunda categoria e com isso eles vão retirando a prestação de serviço ao longo do tempo não se mexe com privilégios não é verdade isso se mexe com a prestação de serviço público no Brasil então eu queria reforçar a importância desta mobilização e a possibilidade de derrotar a PEC a gente já sente aqui no Congresso deputados mesmo do chamado centrão da direita começam a ver que os servidores estão se mexendo e que os servidores estão ganhando a população para que ela entenda que quem perde é ela se a gente ganhar esse debate a gente ganha aqui dentro também as eleições são ano que vem então vocês estão de parabéns em fazer essa mobilização e eu fico aqui para ouvir Maria Lúcia as contribuições também que ela tem a nos dar nesse processo de debate ela que é uma estudiosa do assunto e vai poder dizer muito bem que tipo de Estado eles querem construir agora ao invés do Estado que presta serviço público aquele que atende apenas os interesses do mercado especial o capital financeiro esses são os únicos interessados nessa PEC por isso o Paulo Guedes é o mais assanhado deles porque é o ultraliberal morre aqui que de economia também parece não entender nada está na contramão do mundo até o Biden está vendo que tem que injetar recursos na economia para a economia crescer até lá nos Estados Unidos que é o berço do capitalismo e aqui eles querem entregar tudo vende o Brasil entrega a soberania nacional acaba com o Estado e o povo que se dane isso é o que fala Paulo Guedes infelizmente é a linguagem que ele entende acho que agora a professora pode fazer a parte dela acho que vai ser fundamental ela dar o posicionamento dela eu vou aproveitar e já me adiantar com a relação dessa reforma com a questão da dívida pública se ela puder dentro da fala falar e também com relação aos atuais servidores o que é que pode ser afetado essa questão do princípio da subsidiariedade também se puder falar o que é isso eles estão acrescentando com mais um princípio constitucional então são temas que eu deixo para a professora se der por saco seja bem-vinda professora boa tarde muito grata em primeiro lugar a todo pessoal do Sim de Justiça na sua pessoa Roberto agradeço esse convite e deixo um forte abraço a toda a diretoria e uma saudação também ao deputado Rogério Corrêa meu conterrâneo de Minas Gerais que tem feito a sua parte no Congresso Nacional defendendo o patrimônio público defendendo as bandeiras da classe trabalhadora infelizmente a minoria que está defendendo essas pautas de interesse da sociedade enquanto a maioria está passando o trator a boiada deputado Rogério e aprovando rapidamente a pauta de interesse do capital eu preparei até uma apresentação aqui curta para fazer porque como são muitos dados e não dá tempo de falar tudo aí a apresentação fica para vocês tem muitos links aí que vocês podem usar depois vamos ver se vai dar certo aqui o compartilhamento se der está aparecendo aí eu não vejo está aparecendo o compartilhamento eu estou vendo aqui eu estou sem óculos mas está aparecendo está aparecendo então está então olha só como o deputado Rogério Corrêa falou a pauta do capital está avançando nesse cenário em que a população está aí com o pânico da pandemia dificuldade de mobilização eu concordo com o deputado Rogério Corrêa o principal agora é mobilizar é pressionar mas por outro lado o pânico da pandemia a dificuldade não é das pessoas em relação ao adoecimento a necessidade de isolamento de proteção ausência de vacinas está super atrasada a vacinação aqui no Brasil isso aí tem prejudicado muito e com isso e no meio dessa que a gente chama de balbúrdia política que é isso que está acontecendo no Brasil não é essa essa entrega aí de quase 50 bilhões de reais no orçamento para emendas parlamentares enquanto isso olha só já passou a independência do Banco Central num projeto de lei flagrantemente inconstitucional o Banco Central depois da independência já aprovou dois aumentos da taxa de juros sem justificativa já passaram a PEC 186 emenda 109 que nada mais é do que colocar mais um subteto na Constituição mais ajuste fiscal mais arroxo mais atraso e ainda fizeram a chantagem do auxílio emergencial que não precisava dessa PEC se o presidente quisesse dia 1º de janeiro ele poderia ter feito um decreto e uma medida provisória e não teria tido nem interrupção do auxílio emergencial já passou facilitação de operações em dólar já as privatizações estão avançando tanto em nível federal como dos estados vimos aí ontem na calada da noite essa madrugada a aprovação da MP da Eletrobras um crime de lesa pátria esquema da securitização de créditos esquema da recuperação fiscal que na verdade é uma implosão fiscal para os estados aprovado aí da lei complementar 178 no final do ano passado essa lei 178 pessoal foi aprovada no mesmo dia na Câmara e no Senado por isso é que a gente fala balbúrdia política aproveitando da pandemia em votação virtual no mesmo dia uma lei aprovada nas duas casas sem debate ninguém nem sabia o que estava votando e é aí esse esquema de implosão fiscal dos estados aprovar o orçamento de 2021 atrasado com amplo privilégio da dívida e quase 50 bilhões de emendas e agora na pauta a PEC 32 que é o tema aqui dessa desse debate nós temos um vídeo específico da PEC 32 no âmbito da campanha é hora de virar o jogo em que a gente classifica essa PEC como uma reforma ideológica isso não é reforma administrativa é uma reforma ideológica que segue a ideologia do mercado como o deputado Rogério falou é privatizar tudo é colocar tudo na mão do mercado e não estão nem aí para as necessidades da população e nem para o cumprimento da constituição quem manda aqui é o BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais está tudo entregue aos interesses do mercado o documento da frente parlamentar da reforma justifica essa reforma na crise que está aqui no Brasil desde 2014 na verdade essa crise foi fabricada foi fabricada pela política monetária do Banco Central nós vimos isso desde 2015 antes do golpe em janeiro 2016 denunciamos com esse artigo que a Gazeta do Povo publicou o Banco Central está suicidando o Brasil e estava e suicidou derrubou o PIB em 2015 2016 em 7% tem artigo tem vídeo vocês podem ver depois e para que está servindo a crise fabricada para justificar todo esse conjunto de medidas como está justificando agora a PEC 32 a crise tem sido útil para o mercado está sendo a justificativa para privatizar tudo foi a justificativa para a emenda 95 para a reforma trabalhista da previdência agora administrativa e todas essas outras medidas aí mas como o tempo é curto entrando diretamente na PEC 32 qual é a gênese quem é que teve a ideia dessa PEC 32 o Banco Mundial que é um braço do BIS o BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais é uma organização privada que fica na Suíça e é de lá que saem essas determinações toda essa política monetária suicida do Banco Central vem do BIS então é esse poder que está mandando no Brasil esses estudos do BIS dizem que o gasto público do Brasil está engessado no gasto com folha de pagamento e com previdência só que na verdade esse estudo está cheio de erros como eu vou mostrar aqui os gráficos em seguida essa PEC desmonta a estrutura do Estado brasileiro abre a possibilidade para privatizar tudo as categorias que estão aí iludidas achando que não serão atingidas abram os olhos ninguém se salva nessa reforma porque como o deputado Rogério alertou ela inclui o artigo 37A que admite o compartilhamento de qualquer atividade do serviço público com o setor privado então imaginem vocês chegarem na repartição amanhã e ter ali outra pessoa terceirizada sem ter passado por um concurso público sem ter recebido treinamento que recebe muito menos do que você e está ali para fazer a sua tarefa você acha que você não vai ser afetado a sua carreira vai entrar em extinção é isso por isso que o Paulo Guedes escondeu a fase 2 a fase 3 as fases seguintes dessa reforma e apresentou só a fase 1 mesmo assim decretando sigilo de dados apresentou só esses estudos errados aí do Banco Mundial esses estudos errados do Banco Mundial culpam o serviço público e os servidores pela crise que na verdade foi fabricada pelo Banco Central os erros estão nos dados do projeto de lei orçamentária 2021 como eu vou mostrar os erros estão na mentira de que haveria gasto excessivo em anos em que produzimos superávit primário erro também do Banco Mundial que fala da crise fala da queda do PIB em 2015 e 2016 fala da tendência dos investimentos a zero e em vez de falar que tudo isso decorre da política monetária suicida do Banco Central fala que é culpa do serviço público e do Estado Banco Mundial coloca mentiras nos seus estudos fala que servidor público tem prêmio salarial excepcionalmente alto usando uma terminologia que nem existe no Brasil e que teria excesso de servidores que é outra mentira para responder a pergunta essa PEC muda o papel do Estado quando coloca lá no artigo 37 da Constituição o princípio da subsidiariedade que significa o seguinte o Estado vai deixar de ser a locomotiva da administração pública e vai passar a atuar nas sobras onde o setor privado não quiser vai ficar vai ficar com o osso onde não dá lucro onde não tem retorno e vai ficar gastando dinheiro público para pagar para essas empresas que vão assumir o filé claro tudo com garantia de onde vai sair isso do dinheiro da população que vai perder nós estamos correndo risco do fim do serviço público gratuito e universal previsto na Constituição então como eu falei poderá ter compartilhamento de qualquer serviço com o setor privado as chefias poderão ser ocupadas por pessoa fora da carreira desqualificadas vocês já imaginaram uma chefia da fiscalização na Receita Federal chefiada por um empresário sonegador que farra que vai ser isso pode acontecer no âmbito do judiciário de qualquer órgão essa PEC dá poderes de imperador ao presidente da república que com uma canetada poderá extinguir órgãos ministérios carreiras o dano aos servidores públicos que perderão a estabilidade o regime jurídico único as carreiras que poderão entrar em extinção o dano aos servidores é inegável mas quem mais perderá se essa PEC for aprovada é a sociedade porque estamos em risco de fim dos serviços públicos gratuitos as inconstitucionalidades da PEC 32 eu tive a oportunidade de apresentar numa audiência pública na CCJ o link está aí vocês podem assistir depois e ver também as telas completas na página da auditoria porque essa PEC não tem motivação a motivação dela que está lá na justificativa respaldada nos estudos do Banco Mundial estão completamente erradas essa PEC representa desvio de finalidade da função do Estado o Estado não é para dar lucro para o setor privado é para atender a população descumpre o princípio da legalidade viola cláusulas pétreas desaparelha o Estado brasileiro ofende o princípio da moralidade pública rompe garantia fundamental de direitos e interesses coletivos encerrando a proteção coletiva trazida pelo Estado democrático de direito esse rompimento é mais grave ainda considerando a desigualdade social que existe no Brasil que será das pessoas se o SUS for privatizado se a educação pública for privatizada essa PEC ofende o princípio da separação dos poderes na medida em que ocorre flagrante invasão de competência legislativa ela desregulamenta o serviço público extingue o regime jurídico único precarizando a garantia de não ingerência de interesses privados na administração pública esse gráfico aí é um gráfico que tem sido mostrado pelo Paulo Guedes e pelos entes do governo que estão fazendo palestra julgando a opinião pública contra o servidor público pregando que o orçamento federal estaria engessado no gasto público 93,7% das despesas estariam engessadas com gastos com pessoal mentira esse gráfico aí omite o que está em vermelho aí a anotação da auditoria cidadã o governo omite o gasto de 2,2 trilhões de juros e amortizações da dívida previstos no PILOA 2021 dados oficiais ele coloca só os gastos primários e tenta julgar a opinião pública contra os servidores as conclusões erradas do Banco Mundial é que estão pautando essa PEC olha o que que diz o Banco Mundial o governo gasta mal gasta mais do que pode essa fala aí do Banco Mundial está se referindo as duas últimas décadas décadas em que produzimos um trilhão de superávit primário e que mesmo assim a dívida explodiu porque o que faz a dívida explodir são os mecanismos que geram dívida principalmente os operados pelo Banco Central até o TCU já afirmou que a dívida não tem servido para investimentos no país o Banco Mundial fala da queda do PIB fala da tendência do investimento a zero mas ignora que a crise foi fabricada e mostra esse gráfico aí de tendência investimento a zero olha como que a tendência a zero vem exatamente de 2015 para cá por causa da crise fabricada não por causa de servidor público que de 2015 para cá 2016 para cá está submetido a emenda 95 do teto de gastos o governo mente ao mostrar esse outro gráfico aí que ilude quem assiste as palestras do governo ele mostra essas colunas azuis aí aumentando dizendo que nos últimos 12 anos o gasto com servidor teria aumentado 145% mentira esse gráfico do governo é os dados são colocados como se a inflação nos últimos 12 anos tivesse sido zero ao colocarmos o gasto com o pessoal como percentual do PIB num cálculo honesto percentual do PIB em cada ano nós temos esse risco verde aí em cima que vocês estão vendo na verdade o gasto com o pessoal caiu nos últimos 12 anos era 4,54% do PIB em 2008 e em 2019 chegou a 4,34% do PIB em 2020 caiu mais ainda o gráfico honesto é esse aí dados equalizados pelo IPCA tudo corrigido pelo IPCA olhem que o gasto com o pessoal nos últimos 20 anos é praticamente uma reta essa reta vermelha embaixo enquanto o gasto com a dívida também equalizado pelo IPCA olhem os saltos aí é que está o gasto delinquente que precisa de uma auditoria que precisa de uma reforma a Auditoria Cidadã fez carta aberta dirigida aos parlamentares dirigida também às autoridades do governo essa carta conta com o apoio de mais de 120 entidades da sociedade civil inclusive o CIN de Justiça temos realizado lives temos feito muita pressão mobilização chegamos a enviar interpelação extrajudicial aos deputados sobre a PEC 86 e a PEC 32 infelizmente aprovar a PEC 86 e agora começar a fazer as audiências públicas da PEC 32 que é uma das coisas que a gente pede nessa interpelação para ir finalizando aqui me avisa meu tempo quantos minutos eu ainda tenho Roberto na verdade o rombo das contas 18 minutos em 2 minutos vou só mostrar as telas que tem aqui na verdade o rombo das contas públicas está no sistema da dívida em vez de instalar uma CPI para investigar o Banco Central o Banco Central tinha que sentar lá e justificar porque ele produziu a crise o Banco Central está gerando um rombo às contas públicas em vez de criar essa CPI este ano Arthur Lira e a Câmara aprovaram a independência do Banco Central e agora depois de independente o Banco Central já elevou a Selic duas vezes isso vai aprofundar a crise o mundo inteiro está fazendo o contrário a necessidade de pagar a dívida gerada de forma ilegítima tem sido a justificativa para destinar a maior parte do orçamento para gastos com a dívida tem sido a justificativa para o ajuste fiscal o ajuste fiscal é o que? cortar na educação na saúde em todas as áreas para sobrar mais para a dívida a dívida tem sido a justificativa para as privatizações todo dinheiro arrecadado com privatização vai para pagar a dívida por lei tem sido a justificativa para as contrarreformas para as modificações constitucionais danosas como a emenda do teto que estabeleceu o teto para tudo menos para a dívida o gasto com a dívida está fora do teto sem limite e novos esquemas não é? para que tem servido a dívida pública? para alimentar os mecanismos financeiros tem artigo tem palestra na CAI do Senado sobre isso o TCU já afirmou que a dívida não tem servido para investimento no país é um grande esquema gente é um esquema que está servindo para roubar nossas riquezas o orçamento todo ano mostra isso a maior parte vai para a dívida tem um link que mostra que mesmo em plena pandemia o gasto com a dívida foi o que mais cresceu e a educação está perdendo recursos várias manobras têm sido feitas para justificar entre aspas os gastos exorbitantes com a dívida dizem que a dívida está financiando investimento mentira auditoria cidadã tem denunciado a manobra que está sendo feita usam um pedacinho de títulos da dívida para pagar gasto social e usam uma bolada de dinheiro que poderia de outras fontes que não tem nada a ver com emissão de dívida dinheiro que poderia ser usado para gasto social eles levam para pagar a dívida isso está inclusive na PEC 186 que agora já é emenda 109 que autoriza inclusive que o trilhão e 400 que estão na conta única do tesouro ainda que vinculados a gastos sociais sejam desviados para pagar dívida pública por isso a nossa luta é uma auditoria dessa dívida auditoria é a ferramenta que vai jogar luz sobre esse processo que vai denunciar essas manobras esse roubo que tem sido feito principalmente através do Banco Central tá deixo aqui estratégias de ação precisamos criar uma mobilização social consciente e para isso as pessoas têm que conhecer a realidade financeira do país é hora de virar esse jogo ficamos então à disposição do debate para ficar dentro do tempo convido todas as pessoas acessarem as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida e fico à disposição aí para seguir com esse debate vou enviar as telas viu Eudes para Roberto Eudes para vocês disponibilizarem aí no site do Sítio Justiça também porque tem vários links que as pessoas podem pesquisar mais ok deputado Rogério aí que quiser falar que quiser expressar antes da gente começar né então vai ter 10 minutos agora bate bola aqui né não só parabenizar a Maria Lúcia pela apresentação dela pedir a vocês também a nossa frente mista parlamentar do serviço público nós fizemos agora um abaixo assinado vocês podem encontrar já está com quase 70 mil assinaturas nós temos uma meta de 100 mil assinaturas vou pedir a vocês para expandir esse abaixo assinado e a ideia é que a gente apresente a ele ao presidente Arthur Lido no sentido de suspender a tramitação desta proposta de emendas constitucional por tudo isso que eu e Maria Lúcia falamos e vocês já sabem e que durante o período de pandemia é uma covardia fazer esta PEC tramitar ela mexe com tantos interesses ela modifica tanto a Constituição Federal sem que nós tenhamos sido eleitos para ser com os constituintes então estão alterando cláusulas pétreas alterando a essência da Constituição que foi chamada de Constituição cidadã e colocando essa Constituição ao serviço do mercado então é uma modificação muito profunda isso só poderia ser feito se houvesse uma delegação da sociedade em relação a isso e não há então isso não foi debatido então além de ser inconstitucional ela é imoral de ser praticada pelo atual Congresso e mais imoral ainda no meio da pandemia diria que é uma covardia as pessoas não podem vir aqui na Câmara discutir debater nós deputados estamos votando pelo celular você pega o celular na hora na hora de votar e vota não precisa nem da presença do parlamentar no plenário da casa então ele vota de casa nós todos ou de onde estivermos sem que o debate seja real sem que os argumentos sejam colocados pelas pessoas então por isso nós estamos pedindo nesse abaixo assinado e vão me entregar querem me entregar mais de 100 mil assinaturas para que a PEC pare de tramitar a segunda argumentação que eu e Maria Lúcia não falamos mas é importante dizer é que eles também estão invertendo a ordem da discussão de reformas não era hora de discutir a reforma tributária primeiro por que que vai se discutir diminuir o papel do Estado ao invés de discutir como arrecadar e como dividir renda no Brasil tem uma série de propostas nossas que você taxa as grandes fortunas taxa as grandes empresas internacionais de lucro e dividendos inclusive para exportação a tal da lei Candir que foi implementada nos governos do PSDB para privatizar inclusive a Vale do Rio Doce e outras ela significou retirar o pagamento de impostos desonerar de pagamento de impostos as grandes empresas exportadoras então para vocês terem uma ideia a Vale que foi responsável pelo crime em Brumadinho Mariana teve no último trimestre agora um lucro de mais de 30 bilhões foi seis vezes mais lucro do que ela teve no mesmo trimestre do ano anterior isso depois de dois crimes e com crise de pandemia e ela não paga imposto sobre circulação de mercadoria e CMS aos estados Minas Gerais por exemplo tem um déficit só aí de 7 a 10 bilhões que poderiam ser arrecadados e eles dizem que a culpa é do serviço público então nós teríamos que em primeiro lugar quando terminasse a pandemia fazer uma discussão sobre a questão tributária no Brasil a tributação no Brasil não é pesada como eles dizem não ela está na média do mundo só que ela é injusta pagam impostos são os mais pobres os que compram mercadoria porque ele vai embutido no serviço mas você não taxa as fortunas os lucros de dividendos que aí sim você dividiria a renda e isso deveria ser feito para melhorar a prestação de serviço ao povo para ter acesso a educação de qualidade a salvo de qualidade então essas duas questões nos levam a pedir que essa PEC seja interrompida a exigir que essa PEC seja interrompida a pandemia e a covardia de discutir agora e a reforma tributária que é julgada para frente e eles falam em fazer algo aqui que apenas unifique impostos mas não divide renda nem absolutamente nada e portanto não será reforma então este debate não é feito com a população brasileira então eu queria em primeiro lugar pedir a vocês para assinar esse abaixo-assinado pega na frente parlamentar mista do serviço público vocês vão ter acesso ao abaixo-assinado segundo outro ponto que nós falamos pouco mas é essencial é avaliação de desempenho para efeito de demissão em massa o que tem de avaliação de desempenho que às vezes as pessoas falam ah não só para frente o Paulo Guedes fala essa mentira ele repete essa mentira sempre é a mentira do Paulo Guedes aliás eles mentem o general Pazuello está lá na CPI agora falando mentira como menta são mentirosos dizendo que não nada tem a ver com a pandemia nunca recomendaram cloroquina nunca boicotaram a vacina mentirosos fizeram esse negócio de infecção de rebanho dizendo que isso ia curar o nosso povo que podia ir para a rua à vontade aglomerar falou isso o tempo inteiro agora vão lá na cara dura falar mentira Bolsonaro a família é dele os generais etc a avaliação de desempenho é que Paulo Guedes diz que a PEC só vale para os futuros servidores vale agora então nós teríamos avaliação de desempenho a ser regulamentada depois por lei ordinária com tratoraço com emendas parlamentares comendo solto aqui no congresso e eles fariam demissões em massa para substituir os demitidos por temporários por servidores terceirizados ou até pela iniciativa privada no artigo 37A que a Fatorelli citou muito bem aqui e por fim queria comentar esse orçamento paralelo aqui que tem sido o GRUD para unificar Centrão governo Bolsonaro e o mercado o GRUD disso é o tal orçamento paralelo são as emendas parlamentares para a base de sustentação do governo isso é um duto de corrupção porque a partir daí tem também além das emendas que compram votos o superfaturamento como vocês viram até em tratores isso merecia uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara isso tem sido o GRUD para unificar o mercado o governo Bolsonaro e o Centrão então são observações importantes de serem feitas também no campo da política sobre a PEC eu acho que estão todos conscientes de que essa batalha nós não podemos perder então pessoal sindicatos servidores públicos é uma batalha que nós não podemos perder tem que ir para a rua mesmo tem que ir para as redes tem que colocar o DOR tem que colocar carro de som no município tem que mobilizar as câmaras municipais tem que ir para os programas chamar os deputados federais para falar qual o compromisso dele tem que mobilizar a população olha é fundamental nós vencer nessa batalha a nossa vitória pode significar inclusive a derrota desse governo Bolsonaro porque aí ele vai ficar desacreditado porque ele prometeu isso ao mercado é muito dinheiro é dinheiro que iria para a saúde pública para a educação que vai para as mãos do mercado é isso que eles estão prometendo são bilhões e bilhões são trilhões daqui a poucos anos serão trilhões na mão do capital e do mercado é isso que se trata essa emenda constitucional e em contrapartida um povo desassistido julgado a míngua a miséria como estavam no Chile os idosos sem recurso para aposentadoria uma geração década de 80 até hoje foi uma geração no Chile que sentiu agora o drama dessa privataria que foi feita na época de Pinochet e agora querem fazê-lo na contramão do mundo no Brasil olha eu estou muito consciente de que nós podemos ser vitoriosos mas é preciso que se compreenda o que ela é e passa-se a ofensiva para que ela não seja aprovada já tenho sentido isso fizemos outro dia uma grande plenária com as entidades do serviço público do Brasil inteiro com muita gente que foram articuladas pelos partidos da oposição aqui na Câmara e tinha muita gente o pessoal já dando informes de como estava essa mobilização que o Eudes colocou nos municípios do interior nos autornos alto-falante no Carbisson não é hora de economizar na luta política não viu Eudes parabéns aí conscientizar os servidores ir para cima vamos ganhar o debate que a gente ganha votação isso aí deputado eu acho que os sindicatos as entidades tem que se colocar nesse momento porque a hora é essa nós temos feito um empenho principalmente descendo para os interiores hoje mesmo eu fiz a articulação de contatos para a contratação de colocar alguns altidos nas cidades pequenas acho que os deputados eles realmente até os próprios assessores esses vereadores que estão no município já estão dando um retorno é fundamental a gente se mobilizar o que essa PEC traz realmente é uma destruição a estabilidade eu fico imaginando nós por exemplo que somos o judiciário como é que nós vamos fazer numa situação em que o servidor é de fora tem essa história do princípio da subsidiariedade que é trazer iniciativa privada para dentro do serviço público imagina isso na questão do judiciário em setores que por exemplo não interessar tirar o estado e não colocar ninguém também eu acho que questão da estabilidade tira aí pela questão da vacina nós estamos vendo muitos casos de fura filas teve até esse caso em Minas na Secretaria de Saúde lá de Minas e um servidor que não tem por exemplo estabilidade ele vai aceitar tudo primeiro ele vai temer pelo seu desemprego medificar desempregado ter o prefeito ter o governador ter aquele aquela autoridade e no caso o judiciário e o juiz também porque ele vai ficar a mecer então nós não podemos trazer essa discussão da estabilidade só do ponto de vista corporativista nós temos que trazer explicar para a população que o direito dela não vai ser respeitado pode ser sobrestado inclusive a vacina dela o caso dela no judiciário e os casos de corrupção podem aumentar dentro do serviço público porque você tem gente ganhando pouco gente que não é bem selecionada né que hoje por exemplo entrar no serviço público todo mundo sabe que é uma sabatina né é certidão de todo tipo para que o servidor esteja lá você passa noites e noites estudando e hoje a gente tem que fazer ir para cima inverter o discurso porque se tenta colocar como se fosse um privilégio isso aí não é na realidade pelos dados né do serviço público as pessoas que tem os melhores títulos né as pós-graduação as graduações estão no serviço público né você comparar o privado com o público é pouca gente que realmente tem a graduação na rede privada né então justifica-se até a diferença porque são as pessoas mais estudadas mais capazes né que estão lá então isso não é dito né não é dito não é dito por exemplo que na iniciativa privada a maioria só tem o ensino médio né é isso que acontece então tem algumas informações que eu acho que o Banco Mundial ele estosseu né nós sabemos que o Brasil ainda está mais ou menos na metade né do que a OCDE aplica em número de servidores nós estamos na metade mais ou menos a questão dos privilégios por exemplo é uma falácia hoje apenas as pessoas ganham até no máximo quatro salários mínimos né são é o público que a reforma vai atacar né os grandes medalhões né ganham acima e ultrapasse muito o teto como no judiciário a gente tem né no judiciário tem é só o que tem como o próprio salário do presidente agora né ele fez agora a medida então assim isso precisa ser levado a população eu acho que o trabalho dos sindicatos principalmente os sindicatos municipais estaduais de ir até a feira conversar com as pessoas mais simples explicar isso que não se trata da defesa do servidor público propriamente mas do serviço público então é é preocupante você ver por exemplo hoje o saneamento o saneamento hoje nas áreas rurais ele é praticamente privado né por exemplo aqui no interior do estado você tem que pagar a encanação do seu bolso se você quiser por exemplo o que o no caso aqui é o Cisar o Cisar rural chegue até as comunidades hoje já é praticamente e isso faz estender né então eu acredito que aquela questão da multa por exemplo no município da minha cidade natal deram uma ordem né simplesmente para os guardas municipais que eram concursados não lutarem né e aí uma parte fica com medo mesmo da instabilidade agora imagina um guarda municipal que por exemplo tiver que tacar uma multa lá no na questão do trânsito do desembargador então aquela história do desembargador com o guarda vai se repetir muito e a gente tem que falar isso para a população eu passo aqui para a professora na questão mais da da questão do estado né o que é que eles vão fazer com essa dinheirama né desses pobres servidores servidores mais simples que vão entrar e não vão ter por exemplo muitos direitos né o que é professora que eles pretendem fazer isso aí é a relação de sair realmente com a dívida né essa dívida nós já pagamos não essa dívida pública sim Roberto é por isso que nós lutamos tanto pela auditoria porque pelo que temos investigado inclusive pelo que o tribunal de contas da união tem divulgado essa dívida não tem servido para investimentos no Brasil é uma dívida então se não tem servido para investimentos nós temos feito dívida para quê para sustentar esses mecanismos vou dar exemplo de alguns mecanismos lá no início do plano real quando a dívida interna explodiu houve uma transformação de títulos da dívida externa em dívida interna e que títulos da dívida externa eram esses títulos que não eram aceitos em nenhuma bolsa de valores do mundo títulos decorrentes da transformação de dívida com suspeita de prescrição dívida morta a fraude vem de longe aí pegaram aquela dívida lá que tinha que ter sido anulada em 92 naquela época uma comissão negociadora em 92 a comissão negociadora chefeada por Pedro Malan que depois virou ministro da fazenda participaram dessa comissão Arminio Fraga que depois virou presidente do Banco Central Murilo Portugal também participou que depois virou secretário do Tesouro Nacional então essas pessoas foram lá ressuscitar uma dívida suspeita de prescrição transformaram em novos títulos esses novos títulos foram transformados em título da dívida interna em que momento quando o Fernando Henrique já tinha ganho a eleição essas pessoas estavam nos cargos chave e o juro por causa do plano real era quase 50% ao ano para combater a inflação olha que que absurdo então o início da dívida interna já é essa negociação aí depois outra parte desses títulos lá fora foram aceitos para comprar empresas privatizadas a Vale do Rio Doce por exemplo grande parte da Vale foi paga com esses títulos da dívida externa decorrentes dessa transformação que aconteceu em 92 lá em Luxemburgo a negociação começou em 92 foi concluída em 94 na CPI da dívida o Armínio Fraga confessou que na gestão dele quando ele saiu do Banco Central anos depois os contratos lá de 94 não tinham sido sequer assinados ninguém tinha coragem de assinar aqueles contratos porque aquilo ali é uma operação criminosa então gente a auditoria ela é fundamental é a auditoria que vai ver que dívida é essa não só já pagamos eu disse como por como também já temos pago mecanismos que sequer poderiam estar classificados ali como dívida outro mecanismo é o da remuneração da sobra de caixa dos bancos dinheiro que nem é dos bancos dinheiro de todos vocês que estão me ouvindo que tem conta bancária que tem o seu dinheiro lá depositado ou aplicado dinheiro das empresas dos órgãos governamentais esse dinheiro que está nos bancos não é dos bancos é dinheiro da sociedade e que no mundo inteiro os bancos usam esse dinheiro para retornar à sociedade a juros baixos porque quando o custo do dinheiro é baixo as empresas pegam o empréstimo para aumentar sua produção para comprar maquinário novo para investir em tecnologia novas empresas abrem as pessoas têm acesso a crédito para dar conta das suas necessidades e para realizar seus sonhos também por que não e tudo isso gira a economia tudo isso traz a arrecadação tributária aqui no Brasil o que que acontece com o dinheiro da sociedade que está nos bancos desse dinheiro o banco é obrigado a separar só o depósito compulsório um pedaço que ele não pode emprestar o resto que a gente chama de sobra de caixa deveria retornar a sociedade a juros baixos o que que acontece aqui o banco central aceita o depósito e remunera para os bancos não tem previsão legal para essa remuneração então como é que está sendo feita essa remuneração o banco central aceita esse depósito entrega título da dívida para os bancos e na medida em que os bancos estão com título eles recebem remuneração diária abusando da chamada operação compromissada que tem outro papel no mundo inteiro a operação compromissada representa um volume de um dois por cento do PIB aqui no Brasil quase um quarto do PIB em dinheiro esterilizado no banco central rendendo remuneração aos bancos é ilegal e tem projeto de lei querendo legalizar isso aproveito a sua presença aqui caro deputado Rogério que eu sei da sua posição e esse debate tem que ser feito o projeto que cria depósito voluntário remunerado pelo banco central vejam bem Temer Langofan e Meirelles apresentaram o projeto 9248 em 2017 para criar o depósito voluntário remunerado Temer e Lamofan e Beres que estava no Ministério da Fazenda em 2019 Bolsonaro e Guedes apresentaram o projeto para criar o depósito voluntário remunerado PLP 112 de 2019 ano passado 2020 o senador Rogério Carvalho no senado apresentou o projeto e foi aprovado no senado agora está na câmara nós contamos deputado Rogério Corrêa com a sua atuação e de demais do PT porque tem um setor no PT que não está vendo isso que não está vendo que essa operação de remuneração da sobra de caixa dos bancos é a operação responsável pela geração da crise fabricada pelo Banco Central quando o juro estava em 14,25 e essa operação chegou a 1 trilhão agora na pandemia em setembro do ano passado ela chegou a 1 trilhão e 700 e ela usa título da dívida pública então nós temos que barrar isso nós temos que inquirir o Banco Central e parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos e não dar um jeito de legalizar isso vários outros mecanismos atuam tanto em âmbito federal como dos estados e municípios para gerar dívida pública de forma ilegal e legítima sem contrapartida o próprio Tribunal de Contas já declarou que a dívida não tem sentido contrapartida em investimentos então só essa declaração do TCU já nos exige auditoria já nos exige investigar então peraí a dívida está se vindo para quê? tem que ser investigada quem não deve não tem nós temos que avançar eu queria muito que as entidades nessa luta contra a PEC 32 colocasse junto lá o rombo não está nos servidores não está no estado o rombo das contas públicas está no sistema da dívida porque essa é uma forma também da gente não ficar só na defensiva da gente colocar o mercado para se explicar porque está muito fácil para o mercado gente está muito fácil e a Auditoria Cidadã tem buscado contribuir com argumentos para a classe trabalhadora mostrando esses mecanismos que tem provocado rombo às contas públicas denunciando essa política monetária suicida do Banco Central porque entendemos que com essa ferramenta da Auditoria a classe trabalhadora tem mais um argumento para lutar e para exigir que o Brasil retome um caminho de desenvolvimento socioeconômico que combata a desigualdade social que parta para uma discussão de reforma tributária justa concordo plenamente com o que o deputado Rogério Correia falou temos que tributar as fortunas as heranças a distribuição de lucros e dividendos acabar com a isenção da tributação sobre exportação por quê? não é? então são várias irregularidades que precisam ser pautadas e que infelizmente a pauta do mercado é que está ganhando espaço no Congresso também concordo com o deputado Rogério Correia graças ao orçamento paralelo essa vergonha das emendas para a base que se vende que vende seus votos em troca de recebimento de emendas que depois não tem nem comprovação direito da sua aplicação em áreas de interesse da população muito graças ok obrigado professora eu queria dizer que o nobre deputado já está chegando aqui ao fim queria que ele fizesse aí finalizasse a fala para a gente poder já chegar ao fim da live já são mais de 16 horas algumas pessoas participaram aqui antes da fala do deputado o Deuzimar tivemos aqui os comentários aqui da Rochane o Marcos Pimentel da Mira Roseane o Cláudio Gemignani o Deuzimar Rodrigues tivemos aqui o Celso também participando o Pedro Elker e a gente queria que vocês fizessem aí o fechamento eu agradeço aqui em nome dos sindicatos a participação do doido debatedores certo e queria que vocês fechassem aí fala para a gente poder chegar ao fim da live agradeço aqui em nome dos servidores e vamos estar na luta daqui para frente continuar né o Elves apenas mesmo para despedir eu acho que nós já temos o nosso recado o pessoal está consciente do que deve ser feito a partir da semana que vem na segunda-feira vai ser um dia de discussão da emenda funcional na comissão de justiça e na terça-feira eles pretendem fazer a votação como são majoritários dentro da comissão de justiça é possível que aprovem lá a admissibilidade mas depois disso vai ser formada uma comissão especial para análise dessa emenda funcional essa comissão especial vai fazer o debate sobre o conteúdo dela enquanto isso nós vamos fazendo a pressão para retirar essa PEC e não permitir que ela seja aprovada mas o pessoal precisa ter consciência de que somos minoria dentro da Câmara e que portanto se não houver uma pressão social forte a direita acaba ganhando isso com as benesses que vem recebendo através de orçamento paralelo aqui dentro da Câmara eu preciso ter essa consciência que o movimento tem que vir de fora para que a gente aqui fazendo a obstrução e o debate possamos ser vitoriosos e impedir a aprovação desse momento funcional então é esse o recado vamos estar juntos aí parabéns para Maria Lúcia e obrigado pelo convite Eudes grande abraço a todos sempre na luta obrigado deputado palavra e a professora agradeço eu também só tenho a agradecer parabenizar o deputado Rogério Corrê pela atuação dele e agradecer o Sindicato de Justiça pela oportunidade do debate aqui e pela mobilização que vocês estão fazendo todos os sindicatos precisam fazer a Auditoria Cidadã tem feito tem até interpelado parlamentares em relação ao conteúdo dessa PEC fizemos também uma cartilha popular já está disponível na nossa página já mandamos imprimir vamos inclusive enviar para todos os gabinetes parlamentares por correio deputado Rogério Corrê porque o Congresso não permitiu a entrega não é por conta da pandemia então nós vamos gastar uma baba de dinheiro para mandar para cada gabinete via correio três cartilhas e mas vamos fazer isso já estamos fazendo a partir de hoje inclusive estamos fazendo assim tudo que é possível todas todo dia lives e debates denunciando porque realmente essa PEC gente é um absurdo e a nossa tarefa é mostrar para a sociedade que todas as pessoas vão perder não só servidores públicos mais uma vez ao lutar contra essa PEC servidor público está testando serviço à sociedade a vida de servidor público já é prestar serviço à sociedade ao lutar contra essa PEC os servidores públicos estão prestando mais um serviço à sociedade porque o que está em jogo é o fim do Estado a gente tem dado um exemplo do que tem acontecido nas UTIs no Estado do Mato Grosso lá já houve essa privatização e essa terceirização da administração das UTIs nos hospitais públicos está tendo inclusive investigação do Ministério Público lá o que está acontecendo em Mato Grosso 100% das pessoas internadas na UTI lá na UTI privatizada terceirizada 100% vão a óbito nenhuma pessoa salva é isso gente por quê por que isso está acontecendo porque setor privado visa lucro na hora lá do procedimento o procedimento que vai salvar uma vida mas vai custar caro qual é a opção é o lucro ou aquele gasto o que que vocês acham como é que vai agir o setor privado então é isso que está em jogo tá não é à toa que o documento do Banco Mundial fala que o o o o a ineficiência do serviço público no Brasil está nos serviços sofisticados prestados pelo SUS sem levar em conta o custo desse serviço isso está lá no documento do Banco Mundial igual está lá que para melhorar a educação pública tem que aumentar o número de alunos em sala de aula para economizar com o professor o contrário de que todas as pessoas que defendem a educação no Brasil falam que tem que reduzir o número de alunos os professores já estão sobrecarregados o Banco Mundial fala o contrário então essa visão de mercado está aí para acabar com o serviço público no Brasil para deixar a população desassistida então gente vamos mobilizar o que pudermos fazer para continuar apoiando hoje mesmo vamos fazer uma nota viu deputado Rogério para divulgar o abaixo assinado nas redes da Auditoria Cidadã e o que só pediu vamos fazer e tudo o que pudermos continuaremos fazendo para derrotar essa PEC 32 e tudo que está sendo destruído e tudo isso que já foi aprovado continuaremos lutando para reverter também porque tudo isso igual o Chile está lá reconstruindo tudo a Islândia também colocou banqueiro na cadeia expulsou de lá o FMI e revirou a economia nós também faremos nós também faremos isso mas só conseguiremos com conscientização social então vamos à luta gratidão eu a você e a todos sim de justiça gratidão deputado Rogério Correia agradecer a presença do dois só fechando aqui a Patinha Moreira também estava assistindo desde o início deu aqui para a gente mencionar Fernando também nós estamos transmitindo através da federação da Penajud da nossa federação Federação Nacional do Judiciário do Fórum dos Servidores aqui do Estado do Ceará dos Federais Estatuais temos também o pessoal do Ministério Público também está retransmitindo o pessoal da Universidade Federal do Ceará também está retransmitido aqui a live e a gente fecha aqui agradece essa luta da professora Maria Lúcia que já vem travando essa batalha com relação a questão da dívida que essa realmente ataca o problema pela raiz e o deputado Rogério Correia que a gente já conhece ele pessoalmente também tivemos lá em Brasília com ele através da federação através da nossa amiga Sandra Silvestre que é a nossa coordenadora da Penajud é uma guerreira e nós estamos aqui queríamos encerrar agradecer realmente e vamos nos encontrar se a gente perder essa batalha nós vamos continuar é fazer como o Chile está fazendo e as ruas eles também estão aproveitando o momento para passar a boiada na maior cara de pau um clique só ele está simplesmente votando o direito que é histórico questão da estabilidade tudo a questão da prestação do próprio serviço público eles vão pagar caro porque vão ser lembrados vão entrar para a história como aqueles é que realmente enterraram o serviço público então nós temos aqui primeiro não vamos baixar a guarda vamos seguir na luta o sindicato vai fazer a parte deles os outros sindicatos com irmãos aqui no Ceará também estão juntos e é isso que nós vamos fazer agradeço de coração em nome dos servidores do Ceará todos os servidores inclusive não só do judiciário todos os trabalhadores do serviço público então boa tarde professora Maria Lúcia e o deputado Rogério Corrêa agradeço boa tarde boa tarde a todos falou amém ou amém